Renatinho aqui é líder de venda aqui de roupa, no bazar, não tem pra ninguém É o melhor que tem, Giovanni, vamos aqui, não falta freguês não, chegando freguês e saindo freguês Estou aqui com meu amigo rei aqui, das antigas aqui, esse é o cara, esse é o cara Renatinho, então é o cara, sucesso As mulheres estão fazendo uma manifestação ali, as mulheres da Serra, que tiraram a aula lá da Santa Rita e botaram lá pro Arapari Aí as mulheres estão fazendo uma foto ali, lá que tá lá, alomei lá, alomei lá Vou lá, vou já lá, vou já lá Olha o Giovanni, moral do Trairia, tá certo Esse é o moral de Itapoca, diretamente do Trairia, Giovannizão, que tudo, esse é show Sempre ajudando nosso amigo Renatinho Davi, esse é sucesso Itapoca Cuida, galera Show, papai, tamo junto, misturado, barrigo do lau oficial